E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar falando se está valendo a pena estar morando aqui em Portugal lembrando que eu cheguei aqui em dezembro do ano passado juntamente com a minha família e vou falar também dos desafios que a gente já passou e nos desafios que a gente ainda está passando Pra quem ainda não me conhece, prazer, meu nome é Bruno aqui do canal BMGol Portugal por favor, já se inscreva no canal, curte, compartilhe esse vídeo a gente sempre posta a nossa realidade de vida aqui em Portugal sempre postamos coisa bastante interessante segue a gente também lá no Instagram, a gente sempre está interagindo com vocês por lá fazendo perguntas de sugestões de vídeo e tudo mais, tirando dúvida e postamos coisas muito legais também lá no Instagram, segue a gente lá Bom, mas vamos ao que interessa, né? Valeu a pena ter saído do Brasil? Está valendo a pena estar morando aqui em Portugal? Vamos por parte, né? Primeiro eu vou contar algumas coisas que já aconteceu aqui comigo, né? A gente chegamos aqui no dia 6 de dezembro de 2019 e a gente tinha apenas uma semana pra ficar num hostel e nessa uma semana a gente tinha que alugar uma casa conseguimos, alugamos uma casa muito cara quem já assistiu os outros vídeos no canal sabe do que estamos falando, né? Pagávamos 460 euros na casa que nós morávamos antes e alugamos a casa sem nada, sem mobília, sem nada não tinha nada na casa, lâmpada, nada, nada mas ganhamos muita coisa de brasileiro e portugueses mesmo sem conhecer ninguém aqui, não pedíamos nada pra ninguém é de ir nos mercados, nos pequenos comércios a gente ia comprar algumas coisas, o pessoal falava com a gente sabia que a gente era brasileiro, perguntava se a gente tinha isso, tinha aquilo a gente falou, não, ainda não temos, eu não consigo ir com o tempo aí o pessoal ia lá em casa e nos doava, nos doou bastante coisa então por isso que hoje a gente nos sente na obrigação de estar ajudando muitos brasileiros que chegam aqui e como a gente, graças a Deus, já estamos melhorando um pouquinho a nossa situação aqui, estamos começando a nos estabilizar muitas das coisas que a gente ganhou, a gente hoje não usa mais, não precisa e a gente já até doou sofá, televisão e essas coisas a gente tenta fazer aqui, o nosso amigo motoboy Roberto, ele fala tenta fazer aqui a corrente do bem, porque no início aqui a gente passou muita dificuldade, foram três meses aqui de sufoco foram três meses aqui que a gente teve que ter muita resiliência e quais foi essa nossa dificuldade? Bom, na segunda semana que a gente chegou aqui em Portugal a Mercedes Leia conseguiu um trabalho, inclusive o trabalho que ela está até hoje com o contrato de trabalho, tudo certinho e é o que está nos passando mais confiança de atravessar esse momento difícil já que as empresas fecharam igual vocês assistiram o último vídeo o penúltimo vídeo que eu postei que eu perdi o meu trabalho aqui devido a suspensão das atividades lá na fábrica que eu trabalhava os contratos temporários foram todos suspensos enfim, eu perdi o meu trabalho aqui faz duas semanas que eu estou sem trabalhar aqui e está difícil de arrumar emprego por conta dessa quarentena muitas empresas estão fechadas mas enfim, a Mercedes Leia está trabalhando ou seja, é o que está nos salvando nesse momento e também a gente mudou de casa na hora certa então os três primeiros meses aqui foram muito difíceis para a gente pagávamos R$460 na renda e por um bom tempo só a Mercedes Leia estava trabalhando então todo mês a gente acabava no déficit a nossa despesa era mais do que a gente recebia do que a Mercedes Leia recebia ou seja, foram três meses de muita dificuldade mesmo e quando eu comecei e quando eu arrumei um trabalho vocês viram aí quem não assistiu tem uns vídeos para trás como que eu ia trabalhar eu andava 10 quilômetros para mim ir para o trabalho entre ida e vinda 5 quilômetros para ir e 5 quilômetros para vir ou seja, quando eu chegava lá no trabalho às vezes eu andava 9 e meia da manhã eu já estava quase não aguentando mais porque o meu trabalho a princípio era de trabalhei operador de armazém fiquei pouco tempo como operador de armazém depois eu troquei de função dentro da empresa continuei na mesma empresa porém troquei meu contrato de trabalho e de função lá eu fui para a área da produção o trabalho não é pesado mas era puxado, muito puxado mesmo fazia muito esforço físico a mão, a gente raspava as peças lá então minha mão tem uma... meu dedo aqui até hoje tem uma marca de sangue eu comecei tanto a fazer força na ponta do dedo para poder raspar a peça mas enfim, era um trabalho que eu gostava que eu estava gostando bastante estava pegando na prática, estava aprendendo ou seja, estava encaminhando tudo perfeitamente no trabalho porém, era uma dificuldade danada era uma saga para mim ir para o trabalho e voltar depois eu comprei uma bicicleta a bicicleta eu parei de ir andando para o trabalho porque quando eu ia andando eu ia daqui lá para a estação mais próxima aqui de casa é dois quilômetros e pouquinho pegava o comboio, que é o trem ia para a estação mais próxima do meu trabalho que ficava cerca de três quilômetros e pouco às vezes eu acho que até passava de cinco quilômetros para ir e para voltar mas enfim e da estação mais próxima eu ia andando para o meu trabalho ou seja, dava mais de cinco quilômetros só para ir e mais de cinco para voltar depois eu comprei uma bicicleta e passei a ir e voltar de bicicleta aí dava cerca de oito quilômetros para mim e oito quilômetros para voltar ou seja, eu pedalava dezesseis quilômetros por dia então eu estava fazendo muito esforço físico estava muito, muito cansado mas estava valendo a pena sim vocês devem perguntar poxa, mas só a dificuldade ainda está falando que valeu a pena? então, na minha opinião, apesar de todas as dificuldades que a gente passou aqui em Portugal valeu sim a pena a gente ter vindo para Portugal na altura que a gente veio por que valeu a pena? bom, porque o nosso filho aqui ele está estudando ele está estudando em uma escolinha muito boa que é um infantário aqui que infelizmente no Brasil na minha condição financeira eu nem ia conseguir colocar ele em uma escola de tão boa qualidade igual ele está tendo aqui as criancinhas lá na escolinha dele eu tive a oportunidade de ficar aí em uma semana porque aqui você não só chega aqui e deixa seu filho lá e vai embora ele acostuma aos trancos e barrancos não, eu fiquei uma semana indo com ele ficava dentro da salinha acompanhando ele os amiguinhos dele aí eu saí aos poucos que é para ele não sentir o baque logo de já ficar longe dos pais já com as professoras de uma hora para outra então a estrutura da escolinha que ele tem aqui é ótima e ele pode ficar das sete e meia da manhã até as dezenove horas da noite agora a escolinha está fechada é lógico por conta de tudo que está acontecendo aí no mundo mas enfim quando ele estava indo para a escolinha em breve ele vai voltar aí eu acredito depois que isso tudo normaliza ele vai voltar aí para a escolinha que ele já estava tendo um grande aprendizado aqui e lá na escolinha também não é só não é apenas tia que olha os meninos deixa algumas tias lá só para ficar olhando as crianças controlando até os pais voltar trabalhar e tudo mais não lá são educadoras crianças bebê de de lá de cinco meses crianças de três anos já são tudo educadoras com auxiliares né que tomam de conta deles ou seja desde muito pequeno eles já estão sendo educados então o que me motivou sair do Brasil foi poder dar uma vida melhor para o meu filho e até o presente momento eu estou conseguindo apesar das dificuldades que nós passamos aqui no início ele não sentiu tanto porque as maiores dificuldades que passou foi eu e a Mércia ele é criança ele é bebê ele não entende muito das coisas e agora ele está podendo ter algumas coisas que a gente não podia proporcionar para ele infelizmente no Brasil então aqui nós estamos conseguindo proporcionar algumas coisas para ele que no Brasil nós não iríamos conseguir muito provavelmente se eu e a Mersley estivessem vindo para cá se fosse só nós dois se nós não tivéssemos filho muito provavelmente no segundo mês quando a gente passou as maiores dificuldades nossas aqui a gente teria voltado para o Brasil porque a gente já mais imaginou que a gente ia passar por certas coisas que passamos aqui e se a gente não tivesse algo a mais uma força maior uma motivação que é o nosso filho para estar poder superando o momento de maior dificuldade nossa aqui a gente teria voltado para o Brasil com certeza mas como a gente tem algum propósito muito grande de dar uma vida melhor para o nosso filho e a gente apesar da dificuldade a gente enxergou que em pouco tempo a gente teria saído daquela dificuldade e teria conseguido coisas melhores aqui né a gente fixou nisso e permaneceu bom outro fator que faz eu acreditar que eu fiz a escolha certa e que Portugal está valendo a pena até o presente momento é o fator segurança que aqui pelo menos na freguesia onde eu moro é muito grande aqui a segurança que eu não vou falar que Portugal tudo é assim porque eu não tenho esse conhecimento mas aqui onde eu moro eu posso ter a propriedade de falar que aqui é muito seguro como vocês sabem a Merceleia às vezes ela sai do trabalho nove horas da noite às vezes ela sai meia noite uma hora da manhã no momento ela está em casa devido a essa pandemia mas quando ela estava trabalhando às vezes quando tinha festa lá que ela precisava trabalhar até mais tarde quando ela saia meia noite ela vinha embora sozinha onde vocês podem imaginar uma mulher sair sozinha meia noite andando pelas ruas com o celular na mão e ser super tranquilo saber que nada vai acontecer então aqui a questão de segurança é muito boa então é um ambiente propício muito bom para quem tem filho e quer um ambiente tranquilo aqui onde eu moro é muito tranquilo é afastado de tudo mas quando se tem carro tudo fica muito próximo tudo fica muito próximo uma freguesia da outra uma cidade da outra então aqui a questão de segurança é muito boa é muito tranquilo aqui a freguesia onde eu moro não há violência segurança que é muito grande é tudo que eu queria que realmente a gente se sente tem paz não tem aquele não se sente amedrontado dentro de casa bom outro fator positivo aqui que está valendo a pena porque os produtos aqui a nossa compra no mercado é muito barata carro aqui é muito barato é lógico carro mais antiguinho 90, 2000 e alguma coisinha são mais baratos e carros em bom estado nada de coisa velha carros em bom estado então preço acessível aqui de 500, 700 euros esse mês estava programado de sair o vídeo do tão sonhado meu primeiro carro aqui em Portugal mas ainda não tinha ocorrido tudo isso a questão do vírus não estava tão forte assim e isso tudo desenrolou de 20 dias para cá piorou um pouquinho mais piorou muito a situação e como a gente mudou de casa eu e a Mercedes Leia estava trabalhando graças a Deus a gente conseguiu dar uma estabilizada esse mês já sobrou o dinheiro que daria para a gente comprar o carro estava tudo certo eu estava olhando algum carro para comprar estava tudo alinhado porém eu preferi adiar comprar o carro para agora como eu saí do trabalho eu preferi adiar comprar o carro agora e a gente guardou o dinheiro porque nem os ministros da economia não sabem o que vai acontecer daqui para frente a tendência é que seja mais difícil as coisas muito mais difícil então nós preferimos eu e a Mercedes Leia decidimos não comprar o carro agora guardar o dinheiro para a gente ter uma reserva de segurança porque da agora em diante a gente não tem como ter uma certeza das coisas então galera eu não estou falando para ninguém vir que vale a pena eu estou falando que no meu caso valeu a pena graças a Deus agora eu e a Mercedes Leia conseguiu equilibrar as coisas aqui a gente conseguiu dar aquela estabilizada acabou aquele sufoco aquela dificuldade toda do início passou a gente se estabilizou estamos em uma casa barata agora a gente conseguiu guardar um dinheirinho que daria para a gente comprar o carro então para a gente as coisas deram certo infelizmente no último mês aconteceu essa pandemia do vírus e bagunçou geral as coisas aqui mas não só para mim agora estamos todo mundo no mesmo barco devido a esse vírus então agora muitas pessoas perderam o emprego inclusive eu mas graças a Deus que no nosso caso agora a gente consegue aguentar as pontas por um tempo a gente consegue aguentar as pontas por um tempo porque a Mercedes Leia ainda tem um contrato de trabalho dela ela não está trabalhando na empresa mas ela está recebendo por conta da quarentena e tudo mais vocês estão acompanhando as leis então no nosso caso valeu a pena até o presente momento agora a gente não sabe o que vai acontecer daqui em diante mas a gente tem fé em Deus que vai melhorar para todo mundo aqui em Portugal no Brasil não importa o país agora estamos todo mundo junto no mesmo barco e a pedir a Deus para que isso tudo passe logo e melhore para todo mundo então galera quem gostou por favor curte aí curte o vídeo se inscreva no canal compartilha esse vídeo para um amigo para um parente que esteja interessado no assunto Portugal que quer saber como é as coisas aqui como que funciona quem tem curiosidade escreva aí nos comentários sugestões para o próximo vídeo esse vídeo de hoje foi até uma sugestão de uma escrita da Eugênia Vitória está respondido se eu acho que Portugal valeu a pena eu ter vindo sim, valeu a pena quem tiver sugestões para outros temas de vídeo curiosidades para saber alguma coisa mande para mim aí nos comentários ou então lá no Instagram e é isso daí galera até o próximo vídeo falou